Fazer mais com menos é a receita do governo federal para evitar novos contingenciamentos, aumentar a confiança do mercado e retomar o crescimento econômico. Copom mantém os juros básicos em 14,25% ao ano e estima inflação em 4,5% em 2017. Portal do Consumidor completa dois anos com mais de 80% das queixas solucionadas em até uma semana. Veja também, uma ajudinha para o homem, cidade de Laguna em Santa Catarina é reconhecida como capital nacional do boto pescador. Quer assistir as competições das Olimpíadas? Ainda dá tempo, milhares de ingressos para várias modalidades estão à espera de compradores. O Jornal NBR está no ar. O trabalho do defensor público para resguardar os direitos do povo brasileiro foi lembrado nesta quarta-feira pelo presidente em exercício Michel Temer. Foi durante a cerimônia de posse de Carlos Barbosa Paz como novo chefe da Defensoria Pública O novo chefe da Defensoria Pública Federal foi indicado ao cargo pela Presidência da República em abril deste ano. Na cerimônia de posse, estiveram presentes o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o presidente em exercício Michel Temer. Carlos Eduardo Paz é defensor público federal desde 2006 e é o sexto a chefiar o órgão desde a sua criação em 1994. A Defensoria Pública da União oferece assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar por um advogado particular. Em seu discurso, Carlos Eduardo Paz se comprometeu a continuar dando apoio a quem precisa. Continuaremos fazendo aquilo que a sociedade espera e precisa, levando justiça, conhecimento de direitos e amparo jurídico a quem se encontra em condição de vulnerabilidade socioeconômica. O presidente em exercício Michel Temer destacou a importância do papel da Defensoria Pública para os brasileiros. Eu diria que o defensor público é um advogado do povo. Na verdade, aliás a expressão advogado é de advocatos. Quer dizer, o povo é que chama o defensor público para que o defenda, e o povo mais humilde, para que o defenda nas suas angústias de natureza jurídica. Por falar em direitos, o governo deve enviar ao Congresso, até o fim do ano, três propostas para a área trabalhista. Uma delas é para a atualização da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Outra sobre a terceirização e uma para transformar em permanente o programa de proteção ao emprego. O chamado PPE permite a redução da jornada de trabalho e de salários em empresas com dificuldades financeiras para evitar demissões. De acordo com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o empregado será ouvido e a iniciativa não vai retirar direitos adquiridos pelo trabalhador. E hoje o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu o presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. No encontro, eles falaram sobre a situação do setor. Para Turra, o Brasil pode conquistar um mercado ainda maior no ramo da proteína animal, e para isso é preciso apoio do governo. Cabe ao governo manter estoque regulador. E não havia recurso para isso. Não é recurso que a gente perde, que vai para o lixo. É recurso que o governo ganha. Comprou milho a 10, vendeu a 30. Mas manteve a regulação, até que pôde. Tem que haver um estoque regulador razoável para o país dar garantia à agroindústria para a gente transformar. Eles têm certeza absoluta de que o rumo que o governo está apontando é o rumo correto. Vieram dizer isso ao presidente e dizer que tem amplas condições de ampliar, amplas condições e aumentar a sua exportação, a participação do Brasil no mercado internacional. Ainda sobre o governo, Eliseu Padilha explicou que o objetivo é economizar sem fazer contingenciamentos. Para o ministro-chefe da Casa Civil, é preciso pensar em medidas que deem respostas rápidas para a sociedade, mas que considerem também o futuro. O governo trabalha nos seus limites mínimos, mas por certo nós temos gorduras em determinadas áreas que nós pretendemos incrementar o trabalho, fazer mais com menos. E isto seria fundamental que a gente não tivesse novos contingenciamentos. Nós estamos olhando o Brasil para que a gente possa dar os passos seguintes. Nós vimos com muita responsabilidade os primeiros sinais de que nós começamos a movimentar a economia nacional, a geração de emprego. São sinais ainda tênues, nós reconhecemos, mas eles são fundamentais para nós mostrarmos que toda aquela esperança que tinha em relação ao governo está se convertendo em confiança, em novos investimentos, em geração de novos postos de trabalho, como foi muito bem dito aqui agora pelo presidente da Associação Brasileira de Criação da Proteína Animal. E terminou nesta quarta-feira a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom decidiu manter pela oitava vez seguida os juros básicos da economia, em 14,25% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado financeiro. A taxa continua no maior patamar em 10 anos. O Banco Central informou que a projeção de inflação para 2017, com juros e câmbios estáveis, indica uma inflação de 4,5%. Laguna, em Santa Catarina, foi reconhecida hoje como capital nacional do boto pescador. O título é resultado do sucesso da cooperação do animal com o homem. Os botos pescadores são golfinhos que ajudam a população local na pesca da tainha, entre os meses de maio a julho. Eles cercam os peixes e os levam para perto dos pescadores. Uma parceria de sucesso que, além do Brasil, só acontece na Mauritânia, na África, e no Mianmar, na Ásia. Essa pesca cooperativa é uma tradição em Laguna e rendeu à cidade o título de capital nacional do boto pescador. A sanção da lei foi feita nesta quarta-feira pelo presidente em exercício, Michel Temer. O Ministério da Saúde estuda o uso preventivo de medicamentos antirretrovirais antes da exposição ao vírus HIV. É a chamada profilaxia pré-exposição. A expectativa é atender pelo menos 10 mil usuários no primeiro ano de incorporação. A medicação deve ser oferecida em serviços especializados do SUS para populações com alto risco de infecção pelo HIV. Há dois anos, uma iniciativa do Ministério da Justiça vem facilitando a relação consumidor-empresa. Um instrumento para isso é o Portal do Consumidor. Desde que entrou no ar, o site teve 340 mil registros e conseguiu solucionar cerca de 80% das reclamações em até sete dias. Toda vez que o Luciano tem um problema relacionado a direitos do consumidor, ele faz a reclamação pela internet por meio do site consumidor.gov. O analista de TI já recorreu seis vezes à plataforma e teve os casos solucionados entre dois e três dias, sem sair de casa. É muito cômodo, rápido. Eu achei muito intuitivo a plataforma, porque é fácil cadastrar, é fácil abrir reclamação e a empresa entra muito rápido em contato com a gente. A plataforma completou dois anos no ar, mas muita gente desconhece a ferramenta. Às vezes, você passa o dia todo sem resolver os seus problemas para resolver um problemazinho que pode ser resolvido pelo site. Eu acredito que seja para favorecer todos aqueles que dependem de um atendimento mais rápido. Desde que foi lançado, em 2014, o site já teve mais de 360 mil registros finalizados e cerca de 80% dos casos solucionados. São 328 empresas e mais de 311 mil pessoas cadastradas. Fazer a reclamação pelo site é muito simples. Basta fazer um cadastro, preencher nome, CPF, endereço e criar uma senha e fazer a reclamação. As empresas têm dez dias para responder, mas essa média está em apenas sete dias. O Ministério da Justiça lançou, opera e monitora a plataforma em tempo real. As empresas participantes se comprometem a resolver o problema. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça destaca que a ferramenta facilita o entendimento entre empresa e consumidor. O consumidor vai conversar diretamente com a empresa. Esse é um aspecto extremamente positivo, a gente acha, até porque isso emancipa. O consumidor chama para si a oportunidade de cuidar do seu caso e a empresa tem a oportunidade de trazer de volta um consumidor que dali iria para o judiciário, ou para um PROCON, iria seguramente buscar outro caminho. E isso qualifica muito a nossa conversa com o mercado, porque a gente passa a ter uma visualização muito mais precisa em tempo real do que está acontecendo agora na relação entre consumidores e empresas. Um centro com laboratórios modernos para pesquisar o oceano. Os equipamentos estão no Instituto de Estudos Avançados do Mar, em São Vicente, na Baixada Santista Litoral de São Paulo. Até parece, mas essa imagem aí na tela do computador não é de nenhum meteorito nem nada do espaço. Vem da água. Isso é um otólito, um aglomerado de calcário que vai se formando dentro do ouvido de diversos peixes. Uma das pesquisas feitas no Laboratório de Microscopia do Instituto de Estudos Avançados do Mar, em São Vicente, na Baixada Santista, em São Paulo, estuda o otólito do pumpo, um dos peixes mais comuns no litoral brasileiro. Por que é importante o estudo do otólito? Essa estrutura, através da análise dela, nós conseguimos identificar a espécie e quantos anos ela tem, o indivíduo tem, se tem 3, 5 anos. E assim a gente consegue, a partir desses dados, construir políticas para a conservação dessa espécie de outros tantos peixes. E para fazer investigações como essa, agora o Brasil conta com o que há de mais moderno em tecnologia de análise. Foram investidos 25 milhões de reais de recursos do governo federal para a compra de 170 equipamentos aqui para o Instituto. São máquinas como essa daqui, o espectrômetro de massas de alta resolução. Só tem 3 desses em todo o país. Basta inserir a amostra e o aparelho faz uma análise minuciosa da composição. Ele tem sido usado, por exemplo, para desenvolver novos métodos de produção de biocombustível. Através desse sistema a gente consegue investigar substâncias químicas, a estrutura de substâncias químicas que até antes a gente não conhecia. A gente pode estudar, por exemplo, até imagens moleculares de tecido humano. A gente pode mapear a distribuição de um medicamento no tecido humano através da imagem que esse equipamento gera. A gente consegue fazer estudos de produtos de petróleo, por exemplo. O coordenador do Instituto conta que uma das novidades é a instalação do primeiro radar meteorológico no litoral do estado. Ao custo de 2 milhões e meio de dólares, já está em licitação e vai dar mais exatidão às previsões climáticas e ajudar no monitoramento de desastres naturais. Esse radar tem uma localização especial numa região fortemente impactada tanto por problemas naturais como pela indústria naval, indústria de transporte marítimo da região e de forma que a gente pretende atender tanto a defesa civil como as necessidades que existem para o Porto de Santos e a marinha como um todo. Cerca de 80% dos equipamentos já foram adquiridos. Os laboratórios ficam em dois prédios da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, a qual está vinculado o Instituto. Devem chegar à capacidade máxima de funcionamento em até dois anos. E os equipamentos de ponta colocam o Brasil em lugar de destaque nesse tipo de pesquisa. O oceano é uma grande interrogação para todos nós. Nós precisamos avançar na potencialidade que existe no oceano em termos de recursos biológicos, recursos naturais, geológicos. Então, é um potencial muito grande que deve ser incrementado. E o Iamar, com essa sua proposta, com certeza vai contribuir de uma forma muito positiva nesse tipo de proposta. Ministros se reuniram hoje para falar sobre a preparação da Olimpíada no Rio de Janeiro. Mais de 100 países vão enviar especialistas na área de segurança para acompanhar os jogos. 50 chefes de Estado devem participar da abertura. Dez ministros reunidos para falar da Olimpíada no Rio. O legado dos jogos foi um dos assuntos tratados. O governo faz um esforço coletivo para nos próximos dias apresentar de forma unificada o plano de legado. A equipe do Ministério do Esporte e das demais áreas envolvidas, da Casa Civil. Outros temas, o Ministério da Saúde, no dia 28, entregará cerca de quase 150 ambulâncias UTIs que atuarão aumentando a frota já disponível na cidade do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Durante o encontro, os ministros da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional apresentaram as ações para garantir o policiamento e a vigilância dos jogos. Mais de 100 países vão enviar especialistas da área para acompanhar a Rio 2016 e mais de 88 mil profissionais brasileiros vão trabalhar para garantir a segurança da Olimpíada. As nossas forças de segurança adotaram as mais modernas técnicas de segurança, estão empregando os mais modernos equipamentos, portanto, não se subestima nada relativo à segurança. Portanto, a nossa convicção é de que os Jogos Olímpicos serão seguros. Não há nenhum risco adicional. E quem quiser ver as Olimpíadas ao vivo nos locais de competição ainda tem tempo. Uma super quinta-feira marca a última grande liberação de ingressos para os Jogos Rio 2016. E a previsão é de que parte dos bilhetes se esgote em menos de 24 horas. Isso porque inclui eventos bem concorridos, como a abertura e o encerramento das Olimpíadas. Em Brasília, quem comprou ingressos para o torneio de futebol das Olimpíadas já pode retirar as entradas no Centro de Compra e Distribuição de Ingressos das Olimpíadas. E ainda há bilhetes à venda para as partidas aqui no Estádio Mané Garrincha. São 10 jogos entre masculinos e femininos, dois deles da seleção brasileira. Além de Brasília e do Rio de Janeiro, também cediam o torneio de futebol às cidades de São Paulo, Salvador, Manaus e Belo Horizonte. E os outros esportes também ainda têm ingressos disponíveis. Vão ser colocados à venda nesta quinta-feira 100 mil bilhetes para todas as modalidades. A liberação marca os 15 dias restantes para o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. As entradas podem ser compradas nas bilheterias oficiais e pela internet no endereço rio2016.com. Mais ingressos, mais segurança para os atletas que vão disputar provas nas águas da Baía de Guanabara. A Secretaria do Estado detalhou as obras feitas para controlar a poluição. A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, vai sediar as disputas de vela nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Desde que foi anunciada como local das competições, a região, que tem cerca de 380 quilômetros quadrados e é a segunda maior baía do Brasil, está no centro das atenções da imprensa e da comunidade esportiva quando o assunto é poluição. Várias medidas foram implementadas e essas medidas, em conjunto, permitem à cidade, no médio e longo prazo, com a continuidade dos projetos de despoluição da Baía de Guanabara, alcançar aquilo que é o objetivo mais importante de todos, da cidade, dos seus cidadãos, de todo o entorno da cidade do Rio de Janeiro, que é garantir uma Baía de Guanabara 100% limpa. A obra na Marina da Glória é uma tubulação para livrar a região da competição do lançamento de esgotos clandestinos. Outras obras também têm ajudado a reduzir a poluição das águas. É o caso da instalação de ecobarreiras flexíveis nos rios afluentes para evitar que o lixo chegue à Baía. Quando foi lançada a candidatura do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas, foi estabelecida uma meta para a despoluição da Baía, de 80%. Esse projeto permitiu que o esgotamento sanitário implementado pelo governo do Estado alcançasse de 2009 até 2016, saltasse de 9% do saneamento para mais de 50% do saneamento. Vamos ver agora por onde anda a tocha olímpica? Nesta quarta-feira, o revezamento foi feito pelos moradores de Rio Claro, Limeira, Americana e Campinas, no interior de São Paulo. Amanhã, o símbolo da maior competição esportiva do mundo segue em terras paulistas. Vai passar por Indaiatuba, Itu, Jundiaí e Osasco. Faltam 16 dias para os Jogos Olímpicos e 49 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E o Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Jornal NBR. Jornal NBR.